O lance... Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Gol! Ele olhou o posicionamento do goleiro e colocou a bola onde quis. Cobrança de falta brilhante. Vamos ver esse gol de novo. Ele ajeitou a bola, olhou para o goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. Que cobrança! Gol! Ele olhou o posicionamento do goleiro e colocou a bola onde...